Uma explicação a respeito da definição do amor e de Jardias de Vasconcelos. O amor é a fonte da contemplação, a alegria do coração, a exuberância dos sonhos, a felicidade substanciada na alma do corpo. O desejo ainda é leve ao preso no sorriso dos lábios. O amor é a própria esperança no futuro, consubstanciado no presente, a fluorescência da face e do rosto. Com efeito, o amor é o afeto descoberto na existencialidade da vida vivida. Portanto, o amor é a imagem encontrada nos ideais conquistados. Sem amor a vida é fútil, como se nada fosse real. O mais profundo silêncio, perdido na perspectiva de um tempo sem sentido. Deste modo, o amor é a substância da cognição premeditada, a áurea de um grande encantamento. Quem ama quer ficar ao lado, a presença contínua, a mais magnífica significação. O amor é a dignificação do próprio espírito, o brilho da luz do sol, a incandescência do infinito inteiro. O amor é a beleza da existência, quem ama compreende o sentido de todos os movimentos. O verdadeiro amor não é viciado, tão somente a interminável presença de um grande afeto. O amor acontece quando o corpo revela o mais exuberante desejo. A emoção entende o sentimento da felicidade efetivada nas ações prazerosas. Portanto, o amor é o renascer do espírito. A recriação da alma, a reconstituição dos olhares, a magnificência do substrato solidificado no corpo, como unificação de duas essências. Amar é como sentir o brilho da brisa, a suavidade da tarde, a condensação da noite, como fundamento indescritível de dois corpos. O amor é como um interminável sentimento de duas almas presas no mesmo corpo. Consequentemente, em cada espaço conquistado. Desta forma, o amor é a percepção da realização do afeto dos corpos consubstanciados na mesma idealização da existência contemplada. E de Jardias, vivas com celos!